Eu fiz uma roxinha, nossa senhora, essa minha delicinha, dele, dele, delicinha, dele, dele, delicinha. Na casa do finalista Eric Lima sempre rolou uma moda de viola. Música Foi observando o pai tocar violão que o menino tomou gosto pela música sertaneja. O que é feito daqueles beijos que eu tirei. Primeira experiência profissional surgiu aos 14 anos de idade. O Eric tocava e cantava na igreja que a família frequentava. E nessa época ele já compunha algumas músicas sertanejas. Eric, quem primeiro apostou no seu talento? Bom dia a você, bom dia a Carmen, a todos que estão assistindo. Foi assim, eu comecei na igreja, fiz uma música, eu falei, vou mostrar para os meus amigos. E depois dos meus amigos eu comecei para o meu pai. Falei, não, ficou bonita, por que você não começa? Começa a cantar, começa a fazer música. Todo mundo gostou, a família inteira cantando. Falei, foi uma coisa legal. Então eu vou começar. E meu pai, desde então, ele falou assim, não, se quer isso, vamos embora. Vamos abraçar essa casa e vamos embora. Tá até hoje. Tudo que eu tenho hoje aqui é minha família, meus amigos, tudo que me ajudaram. Seu Messias é o maior apoiador de Eric. Ele não mede esforços para realizar o sonho do garoto. Quando que o senhor descobriu que seu filho realmente tinha um talento, tinha um dom de cantar? Olha, eu descobri isso há uns, eu creio que uns oito anos atrás, quando ele queria ser jogador de futebol. Então colocamos na escolinha para ele tentar ser um jogador de futebol, né? Até que jogava bem, né? Até que não era mal. Aí depois que ele começou a pegar o violão, aí eu falei, não, eu acho que ele está errado. Tem que ser cantor. E é com muito sacrifício que o senhor consegue sustentar esse sonho dele realmente, né? Sim, com muito sacrifício. Porque o meu trabalho não é aquele que você ganha milhões, né? Então, mas tudo que depende, que ele depende de mim, que eu possa ajudar, a gente compra. Desde instrumento, tudo que ele fala, pai, eu preciso disso, com esforço a gente consegue. Minha família é a base de tudo, né? Eu acho que, igual eu falei para você, o que eu fiz hoje, o que eu tenho hoje, é a minha família que me ajudou. Muitas vezes a gente não tinha condições de, ah, meu sonho é gravar um CD, é... Sabe, chegar assim, ó, aqui está o meu CD, se eu puder ouvir, se eu gostar. Então, eu acho que, muitas vezes a gente chegava no lugar, ah, não, porque às vezes não tem muito nome, está começando. A maioria das pessoas não quer dar aquela chance, entendeu? Então, meu pai falava, não, vamos embora, não, a gente já tem, a gente tem que correr atrás do sim, né? Então, meu pai, minha mãe, minha tia, meu filho, meus amigos são tudo para mim. O que você espera desse concurso? Eu espero uma... uma porta para... Eu vejo esse concurso, na verdade, como uma janela para mostrar o meu trabalho, aberto, maior. Não só aqui na região, é o estado praticamente inteiro. Então, eu vejo, assim, que o meu nome será divulgado e abrirá novas portas para mim, trabalhar, poder trabalhar. Porque, muitas vezes, a gente chega num lugar... Aqui em Campo Grande é muito corrido, muito concorrido, né? Você vai numa esquina, tem gente cantando. Então, se você não ser diferente e não mostrar algo inovador, você vai ficar entre... Ah, esse é o mais um. Então, eu quero buscar algo mais, mas... Eu não quero ficar só no estado. Meu sonho é chegar ao Brasil, que está no mundo. Então, esse é o meu sonho. Então, eu tenho que correr atrás.